Hello os quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a Tia Dani está aqui, nessa sala maravilhosa, nesse mapa maravilhoso, porque nós vamos falar de quê? De história. Nós vamos começar um capítulo novo, que é muito legal, que se a gente estivesse em sala de aula, vocês iam fazer em grupo aí, olha, maquete, a maquete do senhor do engenho, vocês vão fazer a fazenda da cana-de-açúcar. Mas como isso ainda não é possível, então a Tia Dani vai falar para vocês sobre o capítulo 7, tá bom? As mãos e os pés do senhor do engenho. O que significa as mãos e os pés do senhor do engenho? Então, na página 112, está aqui, vocês aprenderam que quando os portugueses vieram para o Brasil, quem fazia todo o trabalho era quem? Os indígenas. Os indígenas começaram a fugir, muitos morreram, muitas tribos desapareceram, e aí os portugueses precisavam de alguém para trabalhar na fazenda da cana-de-açúcar. Então, foram fazer negócio na África, trouxeram os africanos para cá, para trabalhar na cana-de-açúcar. Aí tem um trocar ideias aqui que está perguntando, qual a importância do trabalho das pessoas escravizadas para o desenvolvimento da lavoura canavieira? Qual que era a importância do escravo? Era toda a importância, porque quem fazia todo o trabalho era quem? O escravo. Por isso que ele era considerado as mãos e os pés do senhor, tá? Todo o desenvolvimento da fazenda, toda a riqueza que era gerada, era o escravo que fazia. A dois. Como você imagina que era uma fazenda produtora de cana-de-açúcar no período colonial? Como será que era, hein, galera? A gente pode acessar lá no YouTube, tem muitas fazendas de cana-de-açúcar, né? Se a gente tivesse também aula, a gente poderia fazer um passeio, né? Sobre essa aula, uma fazenda de café, a gente já fez. Nós fomos conhecer o lugar que tinha as senzalas, as fazendas de café, né? E de café não, de açúcar, e é onde era o trabalho desses negros, né? Desses africanos, tá? Então, aqui tem as crianças conversando com a professora. O engenho colonial. O que é um engenho de açúcar? O lugar onde levavam a cana para fazer o açúcar. É o local onde se produz o açúcar. É isso mesmo. O engenho é uma espécie de fábrica. No Brasil, ele existe desde o século XVI, quando se iniciou a produção do açúcar. Mas, naquela época, os engenhos não eram apenas a fábrica do açúcar. Nas próximas aulas, vamos entender por quê. Então, galerinha, não era somente a fábrica do açúcar no período colonial. Era o quê? Era a casa dos escravos, lá onde tinha a fazenda. Lá tinha a igreja, a senzala onde os escravos ficavam, dormiam, ficavam de castigo, né? Tinha lá o pomar, tinha a casa de purgar, que era chamada onde se queimava o açúcar e fazia um melado, fazia lá os torrões de açúcar, né? Então, ela não era só uma fábrica. Ela era uma fazenda da cana de açúcar, tá? Então, nessa fazenda, era exatamente os escravos que faziam todo o serviço que gerava riqueza para os seus senhores. Todo o trabalho. Esses escravos, quando eram comprados e vinham para essa fazenda de cana de açúcar, eles trabalhavam 18 horas. Imagina, o dia tem 24 horas. Eles trabalhavam 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Só sobrava 6 horas para comer e para descansar, né? E, na maioria das vezes, eles tinham cota para bater. O que é essa cota? Vamos supor, o escravo tinha lá que cortar ou plantar 100 canas de açúcar no dia, ou 150. Se ele não cumprisse esse dever, ele era castigado, tá? Vocês vão ver aqui, vocês vão poder observar na página 114, na 115, a fazenda da cana de açúcar, como ela funcionava, como ela era, né? Tinha o ruinho, né? Tinha os carros de boi, que eles carregavam a cana de açúcar, levavam até a fábrica, tiravam o melaço, depois o bagaço que sobrava, eles também usavam. Então, era todo o escravo que fazia esse trabalho, galerinha, tá? O escravo, ele tinha uma vida boa, uma vida tranquila, ele descansava, tinha a hora do lazer, ele tinha o sábado e o domingo para descansar? Negativo. O serviço dele era direto. Por isso, se viviam tão pouco, né? Tá falando aqui depois na página 116, que eles vinham com muitas doenças, péssimas condições, porque eles já vinham nos navios negreiros amontoados. Quem morria, ficava tempo lá ainda nesse navio, nesse porão. Quando começava a cheirar mal, eles jogavam ao mar. Isso já tinha proliferado, todo mundo já estava doente, então alguns vinham, né? Já doentes. E quando eles chegavam nesse mercado, eles eram assistidos ali para ver quem estava em estado bom. Eles faziam o escravo pular, se o escravo pulasse, é porque ele estava bom, não estava doente. Então, o escravo já vinha numa condição ruim. Eles viviam pouquíssimo, galerinha. Se eles vivessem 10 anos, era muita coisa. Eles não chegavam nem a 5 anos, porque trabalhava-se muito, descansava-se pouco, comia pouco, né? Os castigos psicológicos e os castigos corporais eram muitos. Eles iam para o açoite, eles iam lá para o meio da fazenda, o centro da fazenda. Eles amarravam, eles apanhavam, eles chamavam todas as pessoas da fazenda, todos os escravos, para olhar esse escravo no açoite, esse escravo apanhando. Por quê? Para pôr medo. Era o castigo psicológico isso. Todo mundo via aquilo, achava, nossa, você queria apanhar? Eles apanhavam até sangrar, tiravam a roupa toda, ficavam na açoite e apanhavam até sangrar. Enquanto não sangrassem, enquanto o escravo estivesse lá largado, eles não paravam de bater. Isso, quem assistia tinha muito medo. Então, por isso, eles não fugiam. E mandavam ver no trabalho para conseguir fazer o trabalho, para não ter que sofrer nenhum tipo de castigo. Quem tinha a maior chance de sobreviver? Era o escravo doméstico, o escravo que ficava dentro de casa. Então, o escravo doméstico, ele fazia comida, ele lavava, ele passava, ele preparava o banho do seu senhor, ele costurava. Então, era o lavar, passar, chulear. Ele fazia tudo, praticamente tudo. Por isso, ele era considerado as mãos e os pés do seu senhor. Os escravos eram que faziam tudo. Os escravos tinham senhores aí, patrões. Alguns, alguns muito difíceis, que eram bons, que podiam ficar dentro da casa, que podiam até comer, e outros que não. Alguns, eles colocavam essa ferramenta na boca, tá vendo? Ali no pescoço. Por que que era isso? Para não falar? Não, era para não comer. Caso o escravo tenha fome e queira comer a comida do patrão, algo dentro da casa, não podia. Então, colocava essa máscara, que tem um nome aqui, depois vocês vão ler, tá? Que chama máscara de flandres. É uma máscara que não era para comer. Eles colocavam o sino também desse escravo que ficava dentro de casa. O sino, onde o escravo ia indo, o sino que estava no pé, na mão, no pescoço, ia tocando. Então, assim, o seu senhor sabia o que ele estava fazendo, se ele estava comendo na cozinha, se ele estava em algum lugar da casa que não podia estar. Então, o sino avisava onde estava esse escravo. Olha que dó, gente. Pior do que um animal, que nem um cachorro não é tão maltratado desse jeito. Não é mesmo? Então, os que trabalhavam dentro de casa, eles tinham mais chance, porque eles ficavam dentro de casa, não ficavam no sol, não ficavam no vento. Quando o patrão era bom, ele comia, assim, lá dentro. Ele podia levar, se eu era uma escrava e tivesse um filhinho, eu podia levar o meu filhinho dentro da casa com o meu senhor para brincar com as crianças na hora da costura, ou ajudar em alguma coisa, né? O escravo, na idade de vocês, aí com oito, nove anos, já ajudava na lavoura, ou ajudava dentro de casa, ou ele era separado da família, vendido separadamente, né? Olha que triste, que tristeza isso, né? Mas é uma história do nosso país, do nosso Brasil, tá, galerinha? Então, os escravos, eles eram presos, lá na senzala, o lugar que eles ficavam, eles eram presos aos pés, dormiam no chão, pode ver nessa imagem aqui, tem rato, eles bebiam água na tigela que nem cachorro, que nem se fosse um animal, tá? Comia-se muito pouco, não tinham roupas, tá? Passavam frio, fome, sede, tá bom? Então, galerinha, vocês vão ver que a história do escravo, da história que o escravizado que veio lá da África foi muito sofrida, muito triste, né? E nós temos hoje no nosso país muitos descendentes de quilombos, dos quilombos, dos negros africanos, são muitos, 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 tá? Então, galerinha, com base nisso, eu vou deixar uma atividade da página 117 para vocês fazerem, é muito fácil, olha, analisa as imagens produzidas pelo artista francês Jean-Baptiste Debré e Complete. Imagem 1, que cena está sendo retratada aqui? Que esses escravos estão dentro ou fora? Estão trabalhando fora ou trabalhando dentro? Que tipo de serviço eles estão fazendo? Olha lá, estão colocando, um coloca a cana aqui no meio, os outros dois vão girando para fazer o que com a cana, tá bom? Quem são esses personagens? Quem são esses personagens que aparecem aqui, galerinha? E na C, como essas pessoas estão vestidas? Vocês vão ter que colocar, um está de calça, outro está sem camisa, outro está só com uma bermuda ou com lenço, tá? E a D, como elas são retratadas em relação ao trabalho que realizam nessa atividade? Vocês acham que eles estão infelizes e sofrendo ou estão tranquilas e sem sofrimentos? Então, fica aí para vocês responderem a página 117, a imagem 1, A, B, C e A, D. Facinho, né galera? Um beijo para vocês, bons estudos, um queijo e bye!